O deputado faça o registro biométrico, dispensa a leitura do ato e doa por aprovada. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passe a primeira fase da hora do dia, compreende discussão. Projeto de lei número... 1991, do deputado Gustavo Santana, relator doutor Wilson Batista. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1991-2024, de autoria do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre o programa de prevenção e combate à dengue e institui o método Volbachia, como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do regimento interno. A proposição e análise determina medidas para o controle biológico do mosquito Aedes aegypti, de forma a reduzir sua proliferação e, assim, combater a dengue no Estado. Para isso, propõe o incentivo da realização de parcerias públicas e privadas para o desenvolvimento do método conhecido como Volbachia, como medida complementar às demais ações de controle das arboviroses. Esta comissão de saúde, por sua vez, concordou com a comissão precedente e opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1. Da mesma forma, a comissão de fiscalização financeira e orçamentária entendeu que o projeto não geraria custos e foi favorável à aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1. Diante da ausência de fatos subvenientes que justifiquem nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno de tramitação da matéria, favorável à aprovação do projeto e análise, na forma aprovada pelo plenário no primeiro turno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1991-2024, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Este eu parecia, senhor presidente. Em discussão, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Em votação, o projeto de lei número 1991-1991. Deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Alude. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação também, aprovado. Projeto de lei número 3.559-2022, deputado Céline do Cintrocel, relator, deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei número 3.559-2022, do deputado Céline do Cintrocel, que dispõe sobre a política estadual de fomento ao produtor mineiro de insumos para o sistema único de saúde. A proposição foi aprovada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta comissão para receber, parecer, quanto ao mérito. O projeto de lei, em estudo, visa instituir a política estadual de fomento ao produtor mineiro de insumos para o sistema único de saúde. Fornece SUS. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, avaliou que o tema é afeto à proteção, à saúde e é um instrumento de política econômica do Estado. A Comissão, portanto, não vislumbrou óbvices jurídicos constitucionais à deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Do ponto de vista de mérito, consideramos que o projeto pode contribuir tanto para a assistência à saúde, quanto para a redução de custos desses serviços prestados pelo SUS. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 3.559, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir, apresentado. Substitutivo nº 1. Institui a política de fomento ao produtor mineiro de insumos para o Sistema Único de Saúde. São diretrizes da política que tratam esta lei. Promoção e oferta adequada de insumos ao SUS, fomento da produção local de bens e serviços para o setor da saúde, apoiam o desenvolvimento econômico, fomentam a pesquisa e são objetivos da política de que trata esta lei. Promover a autonomia do Estado, fortalecer o SUS, ampliar o acesso da população à saúde, promover a inserção social, conceder incentivos fiscais, conceder crédito por meio de instituições oficiais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É o nosso parecer, presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o doutor Wilson? Pela aprovação. Como vota a deputada Lúcia de Falcão? Aprovação, presidente. Eu também pela aprovação. Projeto aprovado. Bom, vamos passar agora para os outros projetos. E realmente eu queria mostrar aqui os absurdos que têm acontecido no nosso país, com tanto problema na saúde. Essa aqui é a coluna do jornalista Cláudio Humberto, de 27 de junho de 2024, onde ele coloca que o Ministério da Doença cortou 6,2 bilhões de reais da vigilância epidemiológica. Gente, pode cortar aí recurso da vigilância epidemiológica com uma crise absurda em que nós chegamos a 6 milhões de casos de dengue e mais de 4 mil mortes. Um verdadeiro genocídio nessa questão da dengue, porque nem para comprar a vacina da dengue não teve recurso. Então, é um absurdo essa questão dos 6 bilhões. Infelizmente, nós não podemos fazer nada. E aí vamos deixar as coisas serem sempre esbanjadas em outros lugares, mas na saúde está dessa maneira. Projeto de Lei 731-2023. Projeto de Lei 731-2023, que distribui sobre os Centros de Saúde Estética no Estado e dá outras providências. Projeto da deputada Ana Paula Siqueira, como o doutor Paulo não está no momento, avoco a relatoria da matéria e peço o prazo regimental para apresentar o parecer. Projeto de Lei 892-2023, do deputado Enes Cândido, relator deputado do doutor Wilson Batista. Projeto de Lei 892-2023, que dispõe sobre os cuidados paliativos no âmbito do Estado na saúde pública. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e de Saúde. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminamente a proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta comissão para avaliar o mérito. O projeto de lei em epígrafe estabelece princípios, diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública, com o fim de incluir profissionais, fonodiólogos, nutricionistas, dentistas, no rol de profissionais que devem compor à equipe de profissional de cuidados paliativos. A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar o projeto, não vislumbrou óbice à iniciativa parlamentar. Esta comissão entendeu que os profissionais das equipes de atenção domiciliar poderiam integrar a equipe multiprofissional de apoio e apresentou, então, o substitutivo para efetuar as modificações que julgou necessárias, mantendo, contudo, a essência do projeto. Do ponto de vista do mérito, concordamos com as linhas gerais do substitutivo apresentado. No entanto, visando corrigir uma lacuna da Lei nº 23.938, no que se refere à dimensão espiritual da abordagem dos cuidados paliativos, consideramos oportuno alterar a redação do inciso IV, para incluí-la entre as diretrizes das ações do Estado voltadas aos cuidados paliativos, tendo em vista sua importância para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Além disso, incluímos a garantia de oferta dos cuidados paliativos aos pacientes que tenham recebido atendimento na unidade de saúde. Desta forma, com o intuito de tornar a abordagem dos cuidados paliativos mais completa e integrada, de forma que atenda às dimensões físicas, psicológicas, sociais e espirituais do paciente. Apresentamos o substitutivo nº 2 ao final deste parecer. Substitutivo nº 2. Altera a Lei nº 23.938. Estabelece princípios, diretrizes e objetivos para as ações do Estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública. Integração dos aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao cuidado do paciente solicitado, quando solicitado pelo paciente ou pela família. A interdisciplinaridade na formação da equipe profissional e a garantia de oferta aos cuidados paliativos ao paciente na unidade hospitalar em que tenha recebido o atendimento e o seu tratamento oncológico. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nosso parecer, presidente. Em discussão, projeto, não há quem queira discutir. Em votação, deputado Wilson Batista. Pela aprovação, presidente. Deputado Alô de Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Grego. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação também. Aprovado o projeto. Projeto de lei 1865-2023, do deputado Lucas Lasmar, que instituiu o programa de saúde mental, prevenção, depressão, suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. Relator Arlen Santiago. O projeto visa instituir o programa de saúde mental a ser oferecido por videoconferência na modalidade online. Em seu parecer, a Comissão de Constituição de Justiça afirmou que não há vedação para que se instaure processo legislativo. Estamos de acordo com o posicionamento da comissão e, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1865 na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputado doutor Wilson. Pela aprovação, presidente. Deputado Alô de Falcão. Pela aprovação, presidente. Deputado Grego. Pela aprovação, presidente. Eu também, pela aprovação. Aprovado o projeto do deputado Lucas Lasmar, que aí continua sendo o campeão de aprovação de projetos aqui nessa comissão. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciar ação do plenário. Relatório de evento institucional 1024. Recaminho o relatório do ciclo de debates, obesidade e doença. Os deputados com a prova permaneceram como se encontram. Aprovado. Deputado doutor Wilson, para ler o relatório, por favor. Aparecer sobre o relatório de evento institucional número 1, de 2024, de autoria do Comitê de Representação do Ciclo de Debates, obesidade e doença. O desafio é de todos. A proposição epígrafe contém o relatório final deste evento institucional, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno desta Casa. O relatório elaborado pelo Comitê de Representação do Ciclo de Debates, obesidade e doença, o desafio é de todos. Tenho o objetivo de apresentar à mesa da Assembleia a análise e as sugestões de desdobramento das propostas colhidas no referido ciclo de debates. Propostas constantes do relatório. São... Eu sei se... Temos aqui 50... 52 propostas. E com 36 sugestões de desdobramento desse ciclo de debates. Tenho certeza que vai enriquecer muito o enfrentamento da obesidade, que, de fato, é uma doença. E é uma responsabilidade de todos. Muito bom. Diante do exposto, somos pela aprovação do relatório do evento institucional número 1 de 2024, com as sugestões e desdobramentos. E pelo não acolhimento das sugestões do desdobramento número 14, 21 e 23. Este é o relatório, presidente. Muito bem. Doutor Wilson, como sempre, fazendo excelentes relatórios. Em votação, os deputados com a própria venência, como se encontram, aprovado. Requerimento 7.146, pedindo providências para pesquisas que avaliem os benefícios da inserção do fisioterapeuta em unidades de terapia extensiva. Os deputados com a própria venência, como se encontram, aprovado. 7.440. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Benjamim Guimarães, do Hospital da Valeia, pelos 80 anos de sua fundação. Deputado Duarte Bechir, os deputados com a própria venência, como se encontram, aprovado. Relatório e requerimento 7.462, do deputado Raul Belém. Voto de congratulações com o Hospital Nossa Senhora das Dores, com a senhora Fabiana Marques Machado, secretária municipal de saúde, Danilo Costa e Alexandre José da Silva Coelho, pelo trabalho representado e pelos expressivos resultados obtidos no tratamento do câncer da mama, realizado em Itabira e em outros 28 municípios da região. Deputado Raul Belém, os deputados com a própria venência, como se encontram. Bom, gente, aqui nós estamos convidando todos os Unacons e todas as pessoas que mexem com mastologia para uma audiência pública nessa comissão, terça-feira que vem, às 14 horas, onde poderemos ter uma grata surpresa, que é uma luta nossa e de muitos, principalmente aqui dos membros dessa comissão, para que a gente possa incorporar as cirurgias oncológicas no Opera Mais e no Valora Minas, porque realmente, infelizmente, o governo federal esquece das tabelas e faz com que elas fiquem praticamente insustentáveis. E também vamos dar um jeito de passar a mamografia na faixa etária correta para ser FAEC, de maneira que não tem mais que ter regulação das secretarias municipais de saúde. Qualquer pessoa que quiser, procure o Unacom ou o CEAS, e aí ela vai fazer a sua mamografia. e as biópsias ficarem o mais rápido possível. Então, terça-feira, dia 16, às 14 horas. Presidente, eu acho que realmente isso vai ser um grande avanço no enfrentamento ao câncer de mama. Porque, enquanto nos países desenvolvidos, a mortalidade por câncer de mama tem diminuído, no Brasil, ao contrário, a mortalidade por câncer aumenta cada ano. E a gente sabe que 40% das mulheres são afetadas de câncer de mama entre 40 e 50 anos. E hoje elas estão impedidas, abandonadas, de realizar a mamografia nessa faixa etária. Então, nós temos até um projeto de lei aqui dentro da casa, permitindo que as mulheres entre 40 e 50 anos também possam fazer uso da mamografia. Que já está comprovado cientificamente que diminui 26% a mortalidade dessas mulheres, quando elas têm acesso à mamografia, entre 40 e 50 anos. É muito significativo a redução de mortalidade. 25%. Nenhum tratamento do câncer, quer seja com quimioterapia, é capaz de alcançar essa redução de mortalidade. Enquanto que se investe milhões, trilhões na quimioterapia, não investe na mamografia, que é muito mais barato. E que tem comprovadamente esse resultado. E, além disso, uma outra lei nossa aqui também, que eu acho que é de extrema importância, o Arlen, é que é dispensar as mulheres nessa faixa etária de ter que passar em uma consulta médica para ter o pedido de realização da mamografia. Quando, na verdade, elas estão fazendo apenas um calendário. Elas não estão sentindo nada. É mamografia de rastreio. É para restreamento. É para diagnóstico. Então, elas não têm que ter queixa. Não têm que passar no médico. Elas simplesmente têm que cumprir o calendário após os 40 anos de idade, a cada ano, a cada dois anos. Eu acho que são dois projetos que estão tramitando aqui na casa, de minha autoria, que eu acho que vão trazer um grande avanço no enfrentamento ao câncer. E, agora, para completar aqui, agradecer a presença do meu amigo, o prefeito de Alen, Paraíba, Miguel, que já, por dois mandatos, está ali na administração da cidade, um excelente prefeito. É conhecido carinhosamente lá como Miguelzinho. É um parceiro nosso. A gente tem encaminhado inúmeras emendas para a cidade e você tem sido muito leal na concretização e no planejamento e na implantação dessas emendas em Alen, Paraíba. Obrigado, Miguel, pela participação aqui da comissão. Perfeito. Requerimento 7.455. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde pedido de providência para que seja dada a celeridade e a celebração do convênio para a construção da clínica de hemodiálise. Antes da votação e da explicação do deputado grego, a pedido do deputado grego, do deputado doutor Wilson, nós queríamos ouvir por três minutos o nosso prefeito de Alen, Paraíba, que está aqui na comissão de saúde. Bom dia a todos. Na pessoa, deputado grego, cumprimentar todas as autoridades. Agradecer ao doutor Wilson, que é, sim, um parceiro do município, assim como o seu grupo regional lá faz um trabalho muito bom, traz as demandas para o senhor, o senhor as resolve lá no município da melhor forma possível. Então, a gente agradece a atuação do senhor dentro do nosso município. Estamos aqui hoje, eu e o meu deputado grego, a gente fazer uma mensagem, à Assembleia e ao governo de Minas, que a gente tem um projeto tramitando na hemodiálise em Alen, Paraíba, ele já está em fase final e a gente precisa de celeridade. Porque nós, que não precisamos de uma máquina para sobreviver, a gente não tem noção do que é 110 quilômetros, dia sim, dia não, para poder ter a sua qualidade de vida garantida. não só além de Paraíba, que são 110 quilômetros todo dia, porque é ida e volta, a Leopoldina, nós temos Pirapitinga, que faz 200 quilômetros ida e volta, e que estaria com o seu trajeto encurtado, sendo atendido em Além de Paraíba. Nós temos toda a micro região que tem como referência a cidade de Além de Paraíba, que poderia estar sendo atendida na nossa cidade com essas demandas, e desafogando o sistema de Leopoldina também, que nos dá um suporte muito bom. Nós somos eternamente gratos, porque além paraibanos sobrevivem a partir da saúde de Leopoldina nesse quesito hemodiálise. Mas o sofrimento é muito grande. São quilômetros, se você for colocar no ano, quantos quilômetros essas famílias rodam para a Leopoldina, para Além de Paraíba, isso é um sofrimento muito grande. As famílias nos relatam isso, e eu estou há oito anos, vou completar oito anos nessa batalha, e está muito próximo de a gente conseguir concluir esse feito, e eu peço a ajuda dos senhores para dar esse apoio à população de Além de Paraíba e da nossa micro região. Muito obrigado a todos, um bom dia. Obrigado, prefeito. As questões que o deputado Grego traz para essa comissão, elas são levadas muito a sério, porque são questões muito importantes, e eu faço questão até de acompanhar o deputado Grego, não que precise, porque ele tem um trânsito muito grande na Secretaria do Estado da Saúde, onde consegue realmente grandes benefícios para os municípios onde ele tem sua atuação. Mas faço questão, se ele quiser, a minha companhia de irmos urgentemente ao secretário Fábio Baqueretti, inclusive na terça-feira que vem, na hora que ele vier aqui, nós vamos conversar sobre isso, e passo para o deputado Grego a palavra para poder explicar a questão desse requerimento. Obrigado, presidente. Cumprimento os demais deputados desta mesa. Cumprimento o prefeito, Miguel Belmiro, querido Miguelzinho de Além de Paraíba. Como dito, presidente, esse requerimento pede celeridade na análise final do projeto, baseado na resolução da própria Secretaria de Estado de Saúde, de número 9.482, de 30 de abril deste ano, onde foram estabelecidos novos fluxos para análise de projetos pelo setor de engenharia. Então, fica aqui esse pedido, tendo em vista que, uma vez instalado e inaugurado um novo centro de embo de álice em Além de Paraíba, toda aquela micro-região estará sendo beneficiada. Cidade Estrela d'Alva, Volta Grande, Pirapetinga, Recreio, Além de Paraíba, Mais de Espanha, Santo Antônio do Aventureiro, enfim, é um volume de munícipes e cidadãos de Minas Gerais que extrapolam Além de Paraíba. E eu sei da sensibilidade que os membros desta comissão têm para todos os assuntos ligados à saúde, muito em especial ligados à hemodiálise. Agradeço a atenção de todos, conto com a aprovação do requerimento e a presença do prefeito Miguelzinho nesta comissão, na data de hoje, é uma demonstração concreta do compromisso e do comprometimento que ele e a administração municipal em Além de Paraíba têm para com a instalação e construção da clínica de hemodiálise em Além de Paraíba. É o que tenho. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Grego. Os deputados com a aprovação permanecer como se encontram, aprovado. Eu gostaria também aqui, presidente, de parabenizar a iniciativa da criação desse centro de hemodiálise em Além de Paraíba. Eu tenho certeza que vai trazer um resultado imenso para a micro-região de Além de Paraíba. Vai poder permitir que diminua um pouco o fluxo de hemodiálise em Leopoldina, Muriaé. Eu acho que o projeto tem todo o mérito. Eu tenho certeza que vai ser aqui apoiado por essa comissão de saúde. Pode contar com o meu apoio também, com o apoio do Grego, com o apoio do secretário estadual de saúde. E a gente precisa avançar um pouco mais ali na nossa região. A gente está com a pretensão também da criação de um centro de transplante renal no Hospital São Paulo, em Muriaé. A gente sabe que muitos desses pacientes podem deixar essa trajetória, essa escalada de hemodiálise semanalmente quando ele tiver acesso a um transplante renal. Eu acho que a gente pode avançar isso. A gente tem poucos centros de transplante em Minas Gerais. O Hospital São Paulo é um hospital histórico, 96 anos, um corpo clínico robusto. A gente tem todas as condições também de implantar a curto prazo, a médio prazo, um centro de transplante renal ali em Muriaé. Depois nós vamos contar aqui também com o apoio do presidente e da Secretaria Estadual de Saúde. Parabéns, Miguel, pelo excelente trabalho como prefeito na cidade de Alimperaí. Passa a terceira fase da ordem do dia. que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições dessa comissão. A presidência recebe os seguintes requerimentos para posterior a apreciação. Requerimento 9.761 do deputado Betão, que quer que as pessoas, a inclusão de diabetes no rol, inclusão no rol das pessoas com deficiência. Requerimento 9.692, que é a da deputada Lohana com relação ao medicamento Cuprimine. E também o 9.691 da deputada Lohana. Também na questão do Cuprimine. Estão recebidos esses requerimentos. Indago as deputadas e deputadas se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária da terça-feira, dia 16, às 14 horas, e a reunião ordinária da quarta-feira, dia 17. Determine a laboratura da ata e encerre os trabalhos. Agradecendo aos nossos deputados e deputada. Obrigado. Obrigado.